Sara Duval, por favor, tenho a indicação que é a doutora a responder. Sim. Muito obrigado, 12 minutos. Pronto, vou tentar responder então aqui às várias perguntas. Desde já gostava de agradecer a oportunidade da Associação poder falar aqui pelas mulheres e por todos os relatos e pedidos de ajuda que nos têm chegado. Bom, como já foi dito, é preciso reconhecer o trabalho extraordinário dos nossos profissionais de saúde no nosso SNS e não só, que estão a fazer muito em situações muito complexas e muito difíceis, que são, já disse só, a pandemia. E de facto, como nós já dissemos, a pandemia veio agudizar uma série de questões que o nosso SNS já vinha a sofrer há algum tempo este desinvestimento no SNS, isto não é de há um mês, não é de março de 2020, portanto isto já vem, portanto isto é como que uma panela de pressão, sendo a falta de profissionais, a falta de meios físicos e por vezes logísticos e de facto a situação de pandemia veio piorar tudo isto. Relativamente à pergunta sobre o porquê disto estar a acontecer, desta falta de direitos, o porquê, ora, na verdade é assim, o que nós verificamos é que aqueles hospitais que já operavam de acordo com as recomendações da OMS e de acordo com as últimas evidências científicas e no fundo de acordo com a legislação, são aqueles que no fundo, apesar da situação da pandemia, o continuam a fazer. O que nos faz pensar e nos demonstra que de facto parece que esta disparidade de várias políticas e várias situações que se estão a viver neste hospital, seja separação mãe-bebê, seja possibilidade acompanhante, seja até o diálogo e informação que se dá a cada mulher, difere tanto de hospital para hospital no nosso SNS que o critério continua a ser a filosofia de cada local e portanto nós encontramos no mesmo território nacional situações muito diferentes, mas aqueles hospitais que são conhecidos, digamos assim, por serem mais humanizados são os que continuam a fazer e que apesar da pandemia fazem o possível e o impossível e vêm provar que de facto é possível, sem comprometer a segurança, de garantir que os direitos das mulheres estão assegurados. Relativamente àquilo que é preciso fazer para que isto seja colmatado, uma das questões fundamentais é o apoio aos nossos profissionais para poderem continuar a atualizar a sua prática com formação, de acordo com as últimas evidências científicas, nós temos profissionais que estão a fazer sem folgas, não sei quantos turmos, eles não têm possibilidade de fazer formação, não têm possibilidade de se atualizar e isso é de facto muito importante. Nós não podemos ver uma questão sem pensar na outra. Outra questão é também a transparência relativamente ao número e aos níveis de intervenção de cada hospital, portanto isso era uma coisa que já devia estar, a associação já questionou várias vezes os níveis de intervenção, era suposto os hospitais fornecerem isto já há dois anos que estamos a pedir e de facto nós não sabemos, nós não sabemos os níveis de cesarianas, de episiotomias, de parte vertical, de induções de cada hospital, não é? Não sei quando depois eles vão dar na pordata, quando se fazem estudos nesse sentido. E portanto essa transparência, esse diálogo e a formação e dar ferramentas aos profissionais e às equipas, para nós é uma questão fundamental. Nós não temos dados relativamente à pergunta se nós temos dados para as cesarianas ou para o número de partes vaginais de 2020, nós não temos de momento ainda. Agora, o que nós conseguimos constatar é que como a ONG no terreno tem-nos chegado imensos pedidos de ajuda, sim com esta informação que é apresentada às mulheres como o óbvio próximo passo, tanto no privado como no público, sendo que no privado é sempre mais acentuado para encaixar o tal teste do Covid. Mas no público isto também se está a verificar, portanto, mais cesarianas, mais induções e mais partes instrumentadas também, mais mulheres com queixas de episiotomias dolorosas, uma prática que já foi desaconselhada pela OMS em 2018 também. Relativamente ao impacto direto que isto terá, portanto, a questão do acompanhante não estar, não é? Da acompanhante, do acompanhante não poder estar com a mulher, que impacto direto é que isto tem? Isto está e vai ter um impacto direto e o corpo de evidência científica é muito vasto neste sentido, na vinculação do pai com o bebê. Todas as nossas políticas de diminuir o fosso da participação do pai, nós não podemos pensar nisto sem pensar que a ligação ao bebê e a participação do pai e do marido nas tarefas domésticas, no cuidado dos filhos, começa já aí. Portanto, tem, claro, isso afeta o vínculo, afeta o princípio daquela família, afeta também os níveis de depressão pós-parto na mãe e os níveis de depressão pós-parto no pai, que já começa a haver alguns estudos sobre isso, que também é frequente. Relativamente à questão da recomendação da amamentação e das mães positivas de Covid-19, o que a OMS recomenda desde o início e tem mantido essa recomendação, mesmo com o avançar da pandemia, mesmo à medida que vamos tendo mais informação sobre esta doença, que inicialmente não temos, portanto, a recomendação é que a mãe não seja separada do bebê, que possa utilizar uma máscara quando amamenta o bebê, fazer a lavagem das mãos antes de tocar e pegar no bebê e que sejam rotineiramente limpas as superfícies à sua volta e nas quais ela toca. E, portanto, esta é a recomendação. Relativamente, portanto, aos níveis positivos do nosso SNS, Portugal é um bom lugar para se nascer, temos boas taxas de saúde perinatal, isso é verdade. No entanto, queríamos aqui só reiterar que a nossa mortalidade materna tem vindo a subir, tem vindo a ter um aumento constante desde há 10 anos para cá e nunca foi tão má como em 2018, por exemplo, e nós, portanto, convidámos-nos a pesquisar essa informação porque, de facto, alguma coisa se está a passar com as nossas mulheres e com os cuidados que elas estão a receber, porque a nossa mortalidade materna não é aquilo que era. E, certamente, que estas intervenções têm risco e ainda estamos para ver todas as consequências do que esta pandemia, esta separação, estes níveis de ansiedade, este alto nível de intervenção vai ter sobre as mulheres, mas mesmo num tempo pré-pandemia isto já era uma realidade. Relativamente aos hospitais que estão e não estão a cumprir a legislação e o direito ao acompanhante, portanto, tem-nos chegado relatos muito positivos do Hospital Garcia de Horta, que apesar de ser um hospital de referência a Covid, continua a receber planos de parto, continua neste diálogo com as mulheres, o pai continua a assistir à expulsão do bebê, isso não mudou com os níveis de Covid, agora, os níveis da pandemia neste momento, e, portanto, não há aqui dificuldade de comunicação e estão a cumprir dentro do possível aquilo que é possível. O hospital, a Póvoa de Varzim também. Temos relatos constantes de três hospitais que, peritoriamente, dizem às mulheres que não vai haver acompanhante, isto passa-se num dos casos mais recentemente, outros dois desde o início da pandemia, são os hospitais de Beja e hospitais de Évora, não há acompanhante de todo e é dito às mulheres, não por escrito, mas ao telefone ou presencialmente, se não quer, se não gosta desta recomendação, pode ir para ir a outro sítio. Recebemos recentemente também a denúncia e o pedido de ajuda de uma mulher do Hospital do Barreiro, em que também lhe disseram que ela não pode ter, mesmo com o teste de Covid negativo, não pode ter acompanhante, em nenhum dos momentos, nem no trabalho de parte, nem na expulsão. Portanto, isto são questões muito preocupantes. Temos depois, relativamente à situação da separação mãe-bebê, chegou-nos um relato relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, que as coisas estão a correr muito bem relativamente ao acompanhante, portanto, o pai pode estar até durante o trabalho de parte e expulsão, no entanto, se a mãe testar Covid positiva, é separada do seu bebê, o bebê, portanto, impedida de amamentar o seu bebê, e, inclusive, isto é uma questão para nós bastante preocupante, a mulher é colocada num local onde vai convelhecer, juntamente com outros pacientes Covid positivos. Portanto, muitas vezes estas mulheres estão a passar por subidas de leite ou recuperação de pontos, sem enfermeiras especialistas que as possam apoiar, com questões muito próprias do puerpério. Isto são alguns dos... Temos muitos outros casos, mas isto são alguns, não me quero exceder, nem exceder demais. Relativamente à dificuldade de acesso às consultas, é verdade. Há muitas mulheres que se queixam de não conseguir ter acesso às consultas ou de não terem consultas todos os meses no centro de saúde. Muitas situações em que dizem erradamente às mulheres que estão a ser seguidas no privado, não deviam estar ali, não podem estar ali. Mas, também, o que estamos a assistir é que, precisamente por não estarem a conseguir atempadamente ter uma consulta no seu centro de saúde, principalmente para exames que têm um tempo muito preciso para poder acontecer, nomeadamente, por exemplo, a ecografia do primeiro trimestre, a ecografia do segundo trimestre, que têm que acontecer necessariamente durante certas semanas, porque têm indicadores e marcadores muito específicos. As mulheres estão a ter que recorrer ao privado para sentir que conseguem ter o acompanhamento da sua gravidez, como, aliás, é esperado e é necessário. Não temos dados relativamente ao teste do pezinho. Não temos informação de que as mulheres não estejam a fazer o teste do pezinho. Portanto, nos partos domiciliares como nos partos hospitalares, as mulheres estão... Não temos essa informação. Relativamente a quantas denúncias, isto, de facto, é possível afirmar que a grande maioria do território nacional, isto não está a ser cumprido. O direito ao acompanhante, a não separação em bebê, infelizmente contam-se pelos dedos, uns pequenos oásis ao longo do nosso território nacional, onde isto está a acontecer. Ou se acontece numa questão, não está a acontecer noutra. Relativamente ao aumento de partos domiciliares, sim, de facto, temos chegado, temos essa percepção de aumento de parto domiciliar, que é uma opção válida e legal no nosso país, que está a acontecer com enfermeiros partéis especializados, inscritos na ordem e, portanto, devidamente acreditados para tal. Uma coisa que nos preocupa muito mais do que o aumento do parto domiciliar é o aumento de partos desassistidos, que estava a acontecer, de mulheres que ou não conseguem arranjar parteiro e parteira para as acompanhar, ou não se querem, por receio de serem separadas do seu bebê, por não terem acompanhante, temos relatos de mulheres que estão a parir sem assistência médica em casa. E, portanto, gostávamos de chamar a atenção para estas questões. Em tempos de pandemia, nestes tempos em que vivemos, as mulheres precisam de mais cuidados personalizados, de mais apoio e não de menos. E, infelizmente, o que está a acontecer é menos. Parte disso é devido à pandemia, sem dúvida. Os nossos profissionais estão completamente suburbados, mas também temos relatos de falta de diálogo e, de facto, uma falta de aderência a estas normas, de facto, que a nossa legislação continua. A legislação não mudou e não fica suspensa com o estado de emergência nem sem ele. E a DGS veio, a 9 de outubro, reiterar que os hospitais têm que criar condições para que isto seja cumprido. E é preciso haver fiscalização para ter percebido que isto está a acontecer. Espero ter respondido a tudo. Eram as notas que eu tinha.